Depois de um recesso de 15 dias, a Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Mutum retomou as atividades presenciais na manhã desta segunda-feira. A retomada após esse recesso constitucional de 15 dias e agora a gente voltando todas as atividades aqui no plenário, mas nós tínhamos o atendimento durante todo esse período aqui na casa, os vereadores atendendo a população, fazendo as visitas dentro daquilo que é possível ser feito, mas agora retornando com força total para esse segundo semestre, esse período desses dias que nós ficamos parados, agora retornando com força total para trabalharmos os temas importantes apresentados principalmente pela sociedade, alguns projetos que já estão sendo discutidos. Enfim, retomada dos trabalhos com toda a dedicação que sempre esta casa tem colocado à disposição da sociedade. Um dos destaques da sessão foi a indicação de número 099 dos vereadores Alexandre Tavares e Altair Albuquerque. Ambos pediram para que seja feito um estudo para identificar a viabilidade da implantação de um centro materno no município. É um centro integrado materno infantil, da qual a gente solicita do poder executivo para fazer um atendimento especializado e com melhor qualidade para as nossas gestantes. Nós sabemos que é um município que cresce, um município da qual se desenvolve, mas ainda temos dificuldade nesse setor. Então, apresentamos essa indicação solicitando que a Secretaria de Saúde possa fazer um estudo e aí está, com certeza, atendendo aí essa população. O nosso objetivo é um centro de atendimento materno infantil. Qual o objetivo disso? Várias cidades já implantaram. É um local específico para atender a mãe, a gestante, o nascimento da criança e o pós-nascimento. Então, um local específico nessa fase tão importante na vida da mãe, da família, a gente pede que, copiando outros municípios ou implantando aqui, um local específico para atender a mãe e a criança que vai vir nascer nesse momento tão importante, um local específico para isso. Gratificar os servidores da área da saúde e também da assistência social pelos serviços prestados no combate ao coronavírus também foi um pedido discutido pela indicação de número 100. Eu, como sou servidor da área da saúde, trabalho na saúde, isso é a importância que os servidores têm nesse momento de pandemia. É as pessoas que estão à frente, tratando as pessoas com carinho, mas correndo grandes chances de serem contaminadas. Então, já pede o quê? Que há exemplos de outros municípios do estado do Mato Grosso que possamos dar uma gratificação, uma valorização a mais aos profissionais que estão na linha de frente, trabalhando para que as pessoas tenham atendimento, sejam entubadas, enfim, que vidas sejam salvas. É uma indicação da qual os nossos servidores, principalmente da área da saúde e também da assistência social, que estão aí à frente desses trabalhos de combate ao Covid-19. E eles têm demonstrado essa preocupação e nós, ouvindo e vendo todo o trabalho que eles estão desenvolvendo, seguindo aquilo que o estado também já aprovou, uma lei estadual. Alguns municípios aqui da região também já aprovaram uma legislação específica para essa gratificação, para este período apenas, na qual essas pessoas estão trabalhando. Então, é um anseio da classe da saúde, das pessoas que trabalham na área da saúde, da assistência social e outros setores também do poder municipal que possa estar sendo contemplado aí com esse valor dessa gratificação. Então, é um pedido da categoria e nós aqui, representando os nossos servidores públicos, fizemos esse pedido.